Chegamos, estamos no todo poderoso, ótimo, vocês devem achar o núcleo da nave e desabilitar os sistemas de armamentos, a melhor opção é seguir o fluxo de combustível. Tô que achar nada. Pra que lado que é isso? Pra cá. Por enquanto tá tudo tranquilo, como diria o David Johnson. Ainda não, vocês precisam desconectar o tempo entre todo poderoso e o sol, antes que perturbe o campo magnético dele, e aí é, tudo já era. O que é isso? Ui, a classe, hein, poupa? O que é isso? Toma headshot. Você que já tá... Cara atirando aqui é tão... Vírio. Hum. Tinha alguma coisa? Vai ser muito rápido. Vírio. 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 O que? Esse especialzinho é seu? Não, um roxinha? É. Não, foi alguma bomba que jogaram. Eu até pulei, né? Isso, aí eu pensei que era seu, porra. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vita, 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 viva, viva! Seu sinal vai iniciar o ataque. Deixa com a gente, comandante. Deixa não. Com a gente. Você nem tá aqui, finalidade. Não é? Aquele túnel ali deve levar a gente direto para o núcleo central Bloqueado Não, 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 tudo bem, tudo bem Parece que a Legião está usando o planeta Mercúrio como combustível Mineando o sistema solar, isso até que é fantástico Evolução, filho Evolução Isso é radioativo instável, não fica segurando por muito tempo É, mas para onde que eu vou com isso? Aqui eu tenho um negócio, é onde você está? Aqui Agora apareceu o lugar né E aí, está vendo? É, defende, t-t-t-t-t-t-t Chato! Chato! Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Eu fiz um filme pra onde, amiga? Eu fiz um filme pra onde, amiga? E essas rochas? É difícil acreditar que isso é um dos nossos planetas triturados sob nossos pés. Olha o tatuzão aqui que faz os turos em São Paulo. Vamos saber que eles passaram um plano tão... Tecnologia antiga. Mas que fofa! Entendido. Preparando para encerrar comunicações. Não podemos alertar a legião vermelha. Posso ir? Pode, cara. O que é? Ó! Abre de casa, amor! O cachorro é uma praga, velho. Mas cachorro nem sem nenhum mesmo. Que chato! Que chato! Que você é muito chato! Que chato! Chega na mãe, viado! Que chato! O morro tá muito tranquilo Então, o único caminho pra chegarmos até lá é lá por fora Ih, carai A gente consegue É, não, não, eu falei, ih, carai, não, ih, Cortana Tá bom, vamo lá Ai, 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 pachuca Fica nas sombras Nas sombras E você acha que eu tô aonde? Ai, carai, carai É isso É pra lá que tem que ir, pô? Eu acho que é, ele tá mandando ir nas sombras Não, não, calma aí Mandou usar sombras pra não perder sangue, né Ah, é pra lá Ah É pra ver uns bichinhos aqui É excessivo, né A gente se empolga A porra Toma Rapaz Rapaz, tô pegando um bronze da hora, hein É Tô lá naquela entrada Tô lá naquela entrada Tô lá naquela rua É hora de eu ir, guardião. Você sabe o seu caminho. Não precisa mais da nossa atração. Se a minha jornada termina hoje... Nem percebi. É? Tava com nós? Mas como é que o cara não? Como é que o cara não? Não, não, não. Não tem um dedo. Não tem um dedo. Não tem um dedo. Não tem um dedo. Que espeita cara. Aqui ó. Eita porra. Pra ir em frente, temos que ir pra cima. O que soa como algo que os avala de rio. Ah, então sei que ele. E como é que esse puto subiu ali? Ah, tá. Que desculpa. Que desculpa. Que desculpa. Que desculpa. Não. Tô pegando meu amiguinho aqui. Vocês ficam. Ó a balada. Tira-taira tobajo Tira-taira toarmed Eu entendi aonas, é, morre O que é o total mesmo? Por que se não quis curar essa ova? O total mesmo, por que se não quis curar essa ova? Ei, a Hawthorne disse que estamos chegando no nosso ponto de inserção. E não sou bom com despedidas. Então, você faz o que deve ser feito. Sai dessa vivo, beleza? Nossa, calma gente! Não se espera! Sabendo esses tubos, é assim que chegamos no núcleo da árvore. Valeu! Ah, Fu! Não perde tempo batendo os caras não, velho! Corre pro tubo! Por quê? Porque é da hora! É só o Jyoga? Só! Norcas, Norcas pra todo lado! Carre! 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 Eita, Kuzão! Agora foi! Eita, Kuzão! Pronto! Ficamos drogados já! Calma! Eita, rica! Noi! De onde que volta? Né?! Zizona! Zaaxim! Eita! Alião, onde que volta? Eita, tá bom porque lá vai voando aqui! O que é que é que é o trabalho viril aí, vai? O que é que é que é? O que é que é? O que é que é que é que é que é que é? E aí O meu já vai destruir Ah, mas vou pedir outro aqui Opa, vou pedir outro ali Boa garoto, agora é? Eita porra, para! Se você segurar o botão direito ele dá um burst. Ele dá um burst, é. Eu tava soltando e me escondendo. Eu tô tentando acertar aqueles eu não conheciam. Eita porra, drogas! Os radiadores. Destrói eles e a arma vai superaquecer. Radiador? É, radiador mesmo. Um já foi! É mesmo? Cadê o outro? Tá aqui doitrão, mano. Olha os caras de mecha, velho. Olha os caras de mecha, velho. Caralho, isso aqui não foi chegar muito a porra também. Caralho. O cara não vai ser esponês, né? Eu também. Segundo já era. O último deve estar energizando o núcleo. Não vai ser. Você não tem uma carga? Olha a carga! É uma carga que não vai ser esponês. É a carga que não foi. É o núcleo. Eu deixo duas traças? Oве que eu percebi a energia é? Não tem um vício que não foi? Não tem um vício que não foi em problemas. Tadá, um vício que não foi o vício que não foi. É meio já, ele sim. E aí Muito roubado esse bagulho. E aí Ah pra cá, foi, pra cá. Ah tá, tô indo. Olha o tamanho desse radiador, velho. Ah, o quê? A temperatura está aumentando, mas não basta. A gente tem que atingir o próprio núcleo. E cadê o núcleo? Não sei, só que saímos mais pequeno aqui. Cozão, chega na mãe. Entei pra lá. Ah, é em mim não. Não, eu ainda morrendo. Eu acho que tem que descer. Eu acho que tem que descer. Eu acho que tem que descer. Ah, tá aqui. Aqui? Aham. Me ajuda, fo. Preciso da sua ajuda. Ok. Ah, fo. Você desceu? Não, subi, subi, subi. Ah, é pra onde? Aqui, ó. Ah, tá. Eu vou ter que sair do carrinho. É, lógico. Chateado. Ela tá empolgada. Ai, ai, ai. Tá quente, tá quente. E eu tô preso. Ai. Acho que você tinha que descer um pouquinho. Ixi, nós vamos dentro do bagulho. Eu não ganhei nada. Ei, não deu certo. Deu. Não, não. Fui eu que coloquei o bagulho, né, fo. Vou trazer a banana pra cá. Corre! E aí, tá porra. Agora volta. Ih, caralho. Pra onde escapa? Tá por cima, velho. Droga, droga, droga. Porcaria. Maldia, maldia. A arma foi destruída. Começa o ataque. Começa o ataque não. Eu tô aqui ainda. É, eu tô correndo. E eu tô queimando aqui. Não, para. Ô Steam, não é essa hora que você... Acabamos aqui. Bora pra casa. Acabamos aqui. Né? Ele fala como se tivesse feito alguma coisa. Né? Fica só falando bosta aí. O cara já tava jogando agente de morte, já, velho. O cara já tava jogando agente de morte, já, velho. Pra que uma lanterna desse tamanho? Pra que todo chinão? É? Chinão. Co, co, co? O cara já o que é aqui. Aê? Vai demais. Bom trabalho, pitadinha. Já é o quê? O sétimo conseguido? E tem que arrepender esse. É, quem é que precisa da luz quando você tenha uma boa amiga penosa do seu lado? Diz aí. Tô certo ou tô certo? Tô certo. O cara já tá durando. O que é novo, velho? Ok. É, esse é o ponto de encontro de um bom armário teletransportador. O Zavala e a Ikora devem estar posicionados agora. Zavala, estamos em posição. Nós também. Ikora, pronto quando estiver. Entendido. Mais um risco de respeito, né? Ok, vamos nessa. Zavala, estamos dando a volta. Tome. Azazinhos. Doa, vai. Chato, vai. Lado, vai. Tome. Azazinhos doa, faz grana. É bosta de banheiro químico, certinho Cadê o cage? Mook? Mook cage Se ele estiver seguindo o plano Ele está exatamente onde devia Agora temos que botar você e a Ikora com ele Se fudeu, se fuda Eu vou cuidar disso, você tem que continuar Ikora, cage em posição e eu estou a caminho Boa sorte Você é incapacitado, o cara já está te esperando Você está casando o Luan mesmo É O que é o Nemez? Os inimigos atacam a cidade E perdemos o Todo Poderoso Perdemos Explique-se Eu estava lembrando do Ben 10 Pela mesma pessoa que de alguma forma Conseguiu recuperar seu poder Eu fiquei empurrando do bichinho Por todo este sistema maldito Você saberia disso Se não estivesse gastando seu tempo Como um ganto, como uma máquina E com a criatura que diz poder falar com ela Cuidado com o tom que faz, consul Eu tomo Nós vamos fracassar Na nossa missão de dominar este poder E libertar Pela primeira vez A gloriosa história da Legião Vermelha Fracasso Por causa de você E suas preocupações Perdeu respeito Veja seu viajante Dominos A jaula está completa A hora é agora Reivindique o que é seu Por direito E tome este poder Tomou a missão de moral Tomou a missão de moral O outro também deveria usar uma máscara Para tampar essa boca feia Coisa feia Eu falo Meu viajante Eu nunca disse que ele fala comigo Chega desta fixação Você já foi escolhido Não por uma máquina inerte Mas por mim Eu escolhi você No dia que lhe encontrei Lembre-se de quem você é Do que você Você é Cabal Cabais não esperamos nada Você é Cabal Faça aquilo que jurou E me dê a vingança que você prometeu Olhe para mim Olhe para mim Olhe para mim Olhe para mim Tava demorando Eu farei o que jurei Velho amigo Eu sou Cabal E eu Volto para a Luz Porra nem mesmo Morreu Ué Agora você não vai ver mais a promessa É? Em breve nos cinemas Na rede Telecine Telecine Cinemark Na rede Cinemark Na rede UCI O Ful matou pra caralho 99 pessoas Ah filho Não é pra você matar Vamos dar aquela ultima passada na torre E dormir Isso Já vou